Ui! Finalmente! Agora de 60 anos, cadê? Ai, maravilhoso! Tô adorando! Um, dois, três e... Olá, meninas! Tudo bem? Tô aqui com a Rosângela Oi, meninas! Tudo bem? Diretamente de Manaus para o Rio de Janeiro Canal Tudo é Beleza É uma honra muito grande A Rosângela é uma das seguidoras mais antigas Desde 2000 e... Eu acho que é 2013 e 2014, não tô bem lembrada, é por aí? Dênis, para pra imaginar Não dá pra acreditar Ela está aqui, eu atendi um pedido maravilhoso Ela queria conhecer Mercadão de Madureira Pessoa que nem gosta, né? Vamos lá! Gostou? Amei! A Rita mostra tanto, né, menina? O Mercadão O que eu disse? Eu quero ir no Mercadão Porque eu gosto de coisa barata, né? De comprinhas, de achadinhos, de maquiagem barata E a Rita me levou, gente Nós passamos a tarde inteira lá, né? Amanhã pra tarde E vocês pediram pra ver as nossas comprinhas Porque a gente foi compartilhando lá nos stories Então, você que quer conhecer Eu que já é aqui do Rio de Janeiro Ou de Manaus Que é um dos meninos de Manaus É, fala que tem que seguir a Rita também Ah, e eu tenho um blogzinho lá em Manaus Eu e uma amiga minha que não tá aqui A Shelly, tirando da bolsa Vocês olhem lá, tá bom? Que a gente posta uma coisa que vem lá Vou deixar aqui, ó Vou deixar aqui Pra vocês acompanharem os achadinhos Baratinhos lá de Manaus E a gente agora vai compartilhar As nossas comprinhas As nossas escolhas A primeira loja que a gente passou Foi Lux Makeup Essa loja aqui, ó Eu comprei esses corretivos coloridos Da Ruby Rose Foi R$3,00 Não usei, R$3,00 Eu vou testar Não usei ainda O corretivo é verde e roxo Verde e roxo Ai, deixa eu mostrar direito É porque, gente Eu não sou blogueira de vídeo Então eu não sei mostrar Como é que eu vou mostrar aqui Acho que as blogueiras mostram Comprei esse lip tint aqui Foi, acho que, R$11,00, né? Foi R$11,00 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 Esse é da marca Esse é da Miss, Lair Miss, Lair Cor é Red Eu nunca usei isso aqui Mas eu vou usar E o outro que eu comprei Eu não tô achando a notinha Foi R$15,00 Não, R$17,00 R$17,00 R$16,00 Batom da Latica Porque eu só tenho batom da Latica Mas eu gosto muito R$38,00 Marrom, bem bonito É o marrom Manosa, acho que ele custa R$25,00 Por isso que eu comprei Mais barato Comprei esses cílios, né? Porque esses cílios são cílios Foi R$8,00 Tem vários pares aqui Vários pares de cílios E ele é da Real Love Olha lá Só esse que eu comprei nessa loja Para os da Rita E a sacolinha aqui Não, gente Pera aí Peguei errado É Agora sim Comprei o lip tint Gente também da Miss Lari Vi muita divulgação Nas redes sociais Mesma cor Esse lip tint aqui Estava R$11,00 Muito em conta Um dos que eu mais Fiquei assim Por causa do valor E da variedade de tons Essa palhetinha aqui Universo Glamour Da Louis Anse Uma palhetinha de blushes Que foi R$12,00 Olha a variedade Doze tons de blushes E os iluminadores Meio rosadinhos E a da Lu Durana Makeup Quarteto de sombras nude As sombras são super pigmentadas Tinha a opção daquela palhetinha Da palhetona Grandona, colorida É bem pigmentada Muito A gente gosta de nude, né A gente gosta de nude A gente gosta de nude Eu optei por esse quarteto Para finalizar Dois batons Da Belle Angel R$8,00 cada um É o mesmo tom que o seu Praticamente É, parece mesmo É um pouquinho mais fechado Inclusive a tampinha Lembra muito a tampa Da Latika Aqui É, é nóis Ah, tem outro da Latika aqui Mas esse não é meu não A lista dos outros, né A lista da Shelly Que ela fica me mandando, né Mostra a cor, né Depois eu vou mostrar O dela é o 31 Ah, lindo É um nude É um nude Que ela é louca do nude também E a outra opção Não sei se é um uva Um rosadinho Mas também da mesma marca R$8,00 Eu vou mostrar a cor para vocês depois Depois da Lux Makeup A gente passou pela loja do Chapéu Muitas de vocês já conhecem E a gente comprou pouca coisa Na verdade foi uma coisinha só Foi só uma coisinha Um corretivo Indicaram no penúltimo vídeo Que é uma versão nova Do corretivo da Ruby Rose Acho que é Playless Alguma coisa assim A Rosângela comprou também Na verdade a Rita me deu de presente Ela me deu de presente também Ela me deu de presente Ela comprou Só foi isso que a gente comprou lá Foi Do mesmo tom Porque a gente tem o mesmo tom de pele É Tô meio bronzeada do Não vai dar um carinhoca Mas é o L2 Olha essa corzinha aqui E foi R$8,50 Gente Vocês estão ouvindo Um meado de fundo A bolinha tá de frente pra gente Aqui chorando Chamando atenção Ele quer passear E ele se apegou com a Rosângela Ele quer atenção Quer carinho Aí ele tá olhando Mamãe vai gravar rapidinho, bebê Pô meu Deus Não vai dar não Deixa eu pegar ele Pronto E foi isso Super baratinho Nessa loja tem várias outras opções Só que não estava tão barata É Depois a gente achou ele Em outra loja que eu não lembro De R$7 Eu fiquei muito chateada Mas tá bom É uma tristeza A gente fica foita Eu achei que não fosse encontrar Mas tá bom Próxima loja Chila Makeup Comprei isso aqui Que é uma toalhinha demaquilante No removedor de make Ela só encontrou lá Inclusive Ela custou R$10 Eu comprei porque Eu já usei a da minha irmã Que ela tem uma E ela é muito boa E economiza muito Eu coloco água nela Ou água micelar e tiro Depois eu tiro o restante ainda Mas ela tira o grosso da maquiagem Esse preço de R$10 Era pra Ela deu o preço de atacado Se pagasse no dinheiro Aí não pagando dinheiro Pra ter mais desconto Prei também essa base Aqui da Della Makeup Que era louca pra destaque Comprei uma prêmia pra minha irmã Ela foi R$15 R$15 Porque em Manaus Acho que ela é R$18 R$16 Aí eu achei R$15 E eu paguei R$30 Mostrei na resenha Que eu peguei R$30 Muito em conta E esse aqui eu não usei Eu comprei pra testar É um demaquilante Custou R$4,20 R$4,00 Muito maravilhoso É da Bio e Nove Demaquilante É um cremezinho 40ml É pequenininho Eu comprei também Uma coisa assim Que não é de maquiagem Tipo uma pochete Uma pochetezinha Você coloca aqui Não vai dar pra ver no vídeo Ela custou R$20 Baratinho R$20 E nessa loja Tava tendo uma promoção Costurei um balão lá E eu ganhei esse pó Vou botar imagens pra vocês verem A Rita tem que ela filmou Eu ganhei esse pó De uma marca Inicolor Não conheço Nem abri ainda Eu cheguei o balão E ganhei esse pó aqui De brinde Lá nessa loja Eu tô com minha humilde bolsinha Aqui também Eu comprei Só uma coisa lá Fiz uma enquete Lá no Instagram Tinha duas opções de bruma Eu nunca usei Filho Peraí gente Senão a bolinha vai não ver Tudo que é meio que aparecer aqui Nunca usei bruma Mas escuto muita gente falar Ele fixa Ilumina Finaliza Ajuda a fixar a maquiagem Dando um toque de gol Tinha Da Miss Lari E uma outra marca Que eu esqueci Na enquete Ganhou a Miss Lari Então eu disse essa opção Foi a única loja Que eu encontrei em bruma E tava custando 17 reais Achei o valor ok Trouxe pra testar Podia usar agora né É Sim Assim de cara Acho que tem que passar um pouquinho Você também Dá pra brilhar? Tá guardadinho Deixa eu testar aqui Também Fica bem levinho né Não dá pra ver Não tô vendo Eu ainda tô vendo também não Mas a gente tava olhando Mas vamos ver A gente editou Enfim 17 reais Depois a gente Por enquanto a gente vai Continuar esse vídeo Molhado Próximas comprinhas Vamos mostrar logo O que elas querem ver A Fório Ah Fório réplica Eu tava feito doida Atrás da tal Da Fório réplica Já tinha visto Alguns instagrams Inclusive na looks make up A gente perguntou por lá Falou que tinha acabado Fomos em uma outra loja Na JM Perguntei pra vendedora E apareceu uma luz A blogueira A chave da Carol Aqui do Rio Ela comentou com a gente Nos levou até a loja E eis que encontramos A Fório réplica Levamos ela gente Lindinha Obviamente Vocês sabem Que a original A turma publicidade Não tô aqui pra falar Que ela é melhor ou pior Não conheço Mas é uma opção Muito mais em conta E pelo que eu já vi Alguns comentários Ela meio que Não é igual É pode agir da mesma forma A gente vai testar A gente vai testar 30 reais Isso Mas ela custou 25 Porque nós compramos 3 Nós compramos aonde? Zig Zag Bazar Ou Bazar Zig Zag E a gente conta E ganhou de 25 Aí aperta aqui no meio E ela vibra gente Ai é legal Já quero dar A diminui a intensidade aqui Aumenta aqui Vamos testar né Entendo muito bem a função Não sei muito bem Vou analisar melhor Eu sei que você aplica um sabonete Ou um creme facial E vai massageando E de certa forma vai espalhando O produto tinha cor azul Mas a gente trouxe a rosinha Que é mais em uma A gente gosta de roupa Próximas comprinhas J&M Cosméticos Nós compramos esse fixador de maquiagem Da Ruby Rose Ela não comprou só um Ela comprou dois Comprei dois Mas é o meu E o da Shelly Essas coisas Porque a Shelly tem lista Fica mandando lista pra mim Olha aí Shelly Custou R$11,90 Eu até me surpreendi né Quando eu olhei o preço Porque eu achei que tinha custado mais Em Manaus eu acho que é R$18 É outra essa paletinha da Ruby Rose Que é a Bifébulos Que é da Shelly Não é minha Eu tô mostrando as compras dela também Porque ela não tá aqui Então o preço tava bom Que linda Essa foi quanto? Essa foi R$14,90 Muito boa Outra coisa foi essa sombra Gente eu vou abrir Ela é linda A Shelly comprou uma dessa em Manaus Só que ela era da Tango Essa aqui é da Louis Ansi Que eu não achei a Tango E a embalagem é mesmo Mas a embalagem é parecidíssima Ela é uma sombra com glitter É linda, linda, linda E essa foi quanto? R$8 E dá pra usar de sombra E dá pra usar com batom também Linda, linda E ela me influenciou Porque eu comprei também Já vou mostrar pra vocês Eu comprei isso aqui Que é um kitzinho de unhas Foi R$4,40 Muito barato De cuidados pra pele De cuidados pra pele da Ruby Rose Esse aqui é só o hidratante O branquinho Custou Custou R$14 Esse aqui é a máscara facial hidratante Foi R$15 Esse aqui é o Cero Revitalizante Foi R$11 Esse daqui branquinho Não é meu É da Shelly Porque a pele dela é normal A minha pele é seca Então eu comprei esse rosa aqui Que é ultra hidratante Porque a minha pele é seca Com esses rosinhas aqui Experimentar E essas foram as minhas comprinhas Dessa loja Agora vamos As minhas compras Comprei, como eu disse pra vocês Sombra líquida da Louis Ance Por influência dela Que ela comentou A cor dela Acho que a gente esqueceu de falar É a cor 04 É sombra líquida Louis Ance Também na JM Comprei esse pincelzinho Do Da Maquilam É aquele pincelzinho Pra sobrancelha Inclusive tem uma outra versão Na ponta tem o pincel chanfrado E na outra tem O pentezinho A escovinha Outro produto Foi também da Louis Ance Um batom mate É lindo esse batom É lindo É clássico e mate E R$5,00 Não foi? Porque eu tô sem a nota Acho que foi R$4 O quarto do dia Tem embalo Eu achei a cor linda Um nude marromzado Outra coisa da Ruby Rose Novidade Tanto é Que nem estava com o preço O dono foi lá Fazer o cálculo Pra ver quanto que iria me cobrar Porque tava Tinha acabado de colocar no estoque É o Duo Highlight Glow Da Ruby Rose Olha que lindo esse Duo A pessoa não precisa de iluminador Mas a gente acha bonito Pra testar Uma outra opção E gente Foi R$8,50 Se eu não me engano Esse Duo A cor é 02 Eu nem testei Eu achei bonita a embalagem Eu trouxe Testei Mais champanhe Mais Pérola Para finalizar Também Ruby Rose Meu Deus Nós vimos umas máscaras Que até então Eu não sabia que tinha essas opções Eu conhecia Azulzinha Rosa clara Pink Mas a gente viu esse preto E um Com vinho Digamos que é um vinho R$10 Cada máscara dessa da Ruby Rose E eu trouxe essas opções Porque a gente Máscara nunca é demais E foi isso Mais nada Acho que acabou, né Compramos biscoito Compramos doce Compramos doce Só quer levar doce Para a cidade Diferente Ai gente Más de doce Compramos Rodangos Baratinho Minha saca de doce Pé de moça Quanto foi? Baratinho? Foi R$1,00 R$1,00 O bolinho O bolinho não quer deixar de gravar O bolinho que é participado da despedida Agora posso dizer que eu conheci o Mercadão de Madureira Quando eu vier aqui não vai o bem com certeza Vou marcar Te marcar de novo Vem de novo Foi muito legal Gente, o dia é muito divertido Me diverti muito Foi ótimo E vocês não se esqueçam de acompanhar lá Tirando da bolsa Ela vai compartilhar não só as comprinhas Mas os testes, né E aquilo tudo da beleza Fique ligado Se o que vocês quiserem conferir logo de resenha Deixa aqui nos comentários Eu sei que é o aparelhinho rosinha lá O fóreo fake Que vocês já querem Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi um prazer Foi um prazer Fiquem com Deus Obrigada pelo carinho Tchau Tchau Tapado Desastre As comprinhas Filho Quero sim, tá? Vamos lá, vai Vamos lá embaixo Deixa eu ver se eu consigo Já vou nem entender Não sei qual é a diferença Bota a gente E depois A gente sabe Que é cada puta Caramba Tadinha